Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão React Alvinego trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo aí trazendo um react do Pascoal, o Silas, o Mauro Maves do canal do YouTube da ESPN Brasil todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde eles comentaram aí a vitória do Botafogo 4x1 sem dó nem piedade do Flamengo o Botafogo atropelou, passou o carro, era para ser uns 7 no mínimo quando eu tenho falado aqui nos vídeos, 8 lá no Instagram, eu falei que eu não gostei você que ainda não me segue no Instagram, vai lá, vou deixar o link na descrição do vídeo do meu Instagram vai lá que estou postando uns vídeos show lá, principalmente o chororô do Henrique está chorando aí, chorou, que foi fazer gracinha e se deu mal no final da partida então me segue lá no Instagram, vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta transição rapidíssima, ele não quer dizer que ele não fica com a bola não, também fica com a bola é muito bom o trabalho do técnico do Botafogo espero que o Dorival já tenha incluído na lista ontem para convocar o Luiz Henrique que seria um absurdo não levar o Luiz Henrique para a seleção e a força que ele joga, eu ontem até falei no linha, Pascoal, ele já é assim, ele me parece, o Estevão pronto já sabe, com o estilo de ir para cima, ele é muito maior, o Estevão muito forte tem sobre muitos clubes brasileiros, tem uma imposição física que é absurda Tirando o Tietê que é pequenininho, mas que é muito formiguinha, né, que faz aquele trabalho os outros são todos fortes Por que que jogam Gregor e Marlon Freitas? Porque os dois são do embate físico, é do confronto e desse ponto, quando a gente fala assim, que o futebol ficou muito físico é ver como é que joga o Botafogo É ver como é que o Palmeiras jogou ontem contra o São Paulo Na força, no embate físico O Botafogo vem com força para a quarta-feira, não vem cansado não Não, jogou domingo, fez um puta no clássico Você vai ver se o Botafogo vai vir com o mesmo time Outra coisa, repetiu o time contra o Palmeiras Não poupou, não descansou É que assim, é claro, tem a imposição física Acho que a dupla de volantes, ela fica ali também por uma questão de recomposição Porque a sensação que dá é que o Botafogo está jogando numa intensidade Que é muito maior do que a dos adversários Seja o Palmeiras, seja o Flamengo, que ontem nem se compara Mas assim, eles têm a força física Eles têm a intensidade Eles têm a velocidade quando eles estão com a bola E têm uma capacidade de recomposição incrível Então assim, a intensidade do Botafogo está fazendo diferença, Pascual Sim, quando tudo isso encaixa num time só É sucesso A receita é do sucesso Você deu aí a receita é do sucesso Tudo encaixado num time só A gente falava isso do Palmeiras nos últimos anos O Palmeiras é aquele pitbull que morde e não larga Se vai marcar, vai marcar, vai marcar Se joga mal, empata o jogo Se joga bem, ganha Se joga mais ou menos, é capaz de ganhar também Então era o que a gente via É o time do Botafogo Hoje é o Botafogo Na imposição física, na qualidade No individual, na imposição No embate, confronto entre um contra um Que a gente vê o Luiz Henrique ganha todos Entrou esse menino Marteus Martins Ou a fumaça que ele fez no jogo Ele fez dois gols no jogo, gente E no outro jogo entrou o Carlos Alberto fazendo fumaça Também fez um fumaça Mas por quê? Porque é um elo Um elo de uma engrenagem que está dando toda certa É por isso que eu digo Não adianta no Flamengo que se tiver os dez craques lá E você botar o menino O menino dá certo Agora você querer Vitor Hugo Lohan 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 Matheus, não sei quem Tudo junto Não, aí é outro time Os caras que entram no Botafogo Eles entram voando E é um time fora de compasso O Flamengo nem quando tem os principais jogadores Hoje Ele parece A gente estava falando disso aqui outro dia Ele parece um Flamengo compassado Ele parece um Flamengo com jogadas Treinadas o suficiente Com jogadores sabendo o lugar do campo que eles têm que estar E aí a gente volta na questão É quanto isso tem a ver com o trabalho do Tite Porque assim O Rascaeta nos aprendeu a jogar bola O Dela Cruz não deixou de jogar bola O Pedro nos aprendeu a fazer gol Mas aí a questão Então quanto isso tem a ver com o Tite Quanto isso tem a ver com os desfalques Ou quanto isso tem a ver com a não contratação Aí você vai discutir o seguinte Olha os números do primeiro para o segundo tempo para te ouvir Que mostram completamente a diferença Entre Botafogo e Flamengo de intensidade Vai falando aí, Pascola Não, para mim o que fica é o seguinte Era o jogo para poupar todo mundo? Era o jogo para tirar Os caras Então são escolhas ruins Olha lá Escolhas ruins com meninos que estão fazendo isso aí Olha o número de finalizações O Flamengo teve Cinco finalizações no primeiro tempo Olha o segundo tempo No segundo tempo teve cinco finalizações Uma grande chance e uma grande chance E o Botafogo? Gente, sabe como é que é? 15 e 8 Foi avassalador Deixa eu falar uma coisinha para vocês Vocês não me levem a mal não Foi um atropelamento E conseguindo só marcar o final da placa Era 4 É isso que se resume A carreta passou É uma betoneira Você já viu betoneira na descida Sabe o que é betoneira? Aquele caminhão que carrega concreto Pesado Você já viu uma betoneira na descida Como é que você vai parar uma betoneira na descida? É uma betoneira na descida E só anotaram a placa Era 4 Ficou de graça 4, gente O cara que gosta do Flamengo Sou eu que gosto do Flamengo Mas tomou de 4, ficou barato Como diz um amigo meu Ficou de grátis O que você falou antes, Pascoal? Você é o quê? O quê? O que você falou do Flamengo? Você? Eu gosto do Flamengo Eu gosto do Flamengo Não estou falando Eu gosto do Flamengo Mas tomou de 4, ficou barato Tem um amigo meu que falou Será que um amigo meu falou para mim hoje? Eu só vou querer saber O Digão falou Eu só vou querer saber De Flamengo na sexta-feira Eu falei, por que na sexta? Que é depois do jogo Que eu não quero nem passar nervoso Olha que pode ser que na sexta-feira Ele esteja mais nervoso ainda Viu com esse futebol Eu já vou voltar para o Flamengo Vamos só ouvir o Arthur, Mauro Porque o Pascoal falou do placar Ficou barato O Arthur Jorge está realmente focado Nesse campeonato Sabe o que o Botafogo passou na temporada passada E fala onde está a força dele Sobre aquilo que é o jogo Uma entrada muito forte Por parte deste Botafogo Fizemos gol muito cedo Tivemos uma primeira parte Em que após o jogo Do gol Não gostei muito Aquilo que foi Nós baixarmos um bocadinho a intensidade Ficámos um bocado mais resguardados Em vez de Continuarmos com aquilo que era A nossa dinâmica e intensidade ofensiva Dessa forma acabámos por Numa desatenção Num erro nosso defensivo Acabámos por sofrer um gol E tivemos um jogo equilibrado Nessa primeira parte Ainda que com um ascendente Por parte do Botafogo Era a minha opinião Claro Uma segunda parte Depois em que tivemos que corrigir Em que tivemos que Fazer Ver da importância do jogo Daquilo que era importante Nós conseguirmos dominar E sermos objetivos Naquilo que era O ataque à baliza contrária E tivemos uma segunda parte Toda ela Toda ela nossa Uma segunda parte Em que Fizemos mais três golos Tivemos mais oportunidades Para fazer Outros tantos Faltou-nos inclusive Alguma eficácia Nessa segunda parte Mas É uma vitória importante Uma vitória só Mas que é Mercedamente Conquistada por nós Por aquilo que foi O empenho A competência A entrega De todos os jogadores Você diz Eu não acho que isto seja A força máxima do Botafogo Esta não foi a força máxima do Botafogo Vocês avaliam Aquilo que é o vosso trabalho E eu avalio o meu E Nós Trabalhámos em cima De muita coisa De muitos contextos E esses contextos São os contextos Que nos dão aquilo Que é garantias Em termos técnico-táticos Dos jogadores Que nós temos à disposição Daquilo que são as ciências Que nos complementam Para nós percebermos O nível dos jogadores E nós hoje Jogamos com uma equipa Que achamos que era A equipa hoje Preparada e capaz Para afrontar este Flamengo Relativamente àquilo que é Necessariamente De E hoje só apenas Começar a pensar No jogo de Palmeiras Porque Depois de ter Vencido O jogo De Libertadores Aqui em casa O meu único Objetivo O meu Dos meus jogadores E por muito Ruído que haja à volta Pensando À frente E descansar Os jogadores E times mistos Que vocês gostam Muito aqui Não, aqui dentro Pensou-se em preparar Uma equipa Para vencer este jogo Porque era o jogo Mais importante Que nós tínhamos Fala presidente Você ia falar antes Do Arthur Jorge Mas eu achei importante Ouvi-lo Porque ele falou Que a intensidade Não estava no máximo Outro Quando eu vi Só essa frase Eu discordei dele Que eu achei Que foi a força máxima Mas ele está falando Mais de intensidade Do que de nomes De jogadores Vocês sabem Apesar de que Ele fala assim Vocês avaliam Qual é a força máxima Eu avalio Da minha forma aqui Aí eu falei Ele deve estar pensando Sei lá Minha força máxima Se eu tivesse o Júnior Santos Mas não tem Então não dá para contar Ele praticamente repetiu Ah Colocamos todo mundo hoje Porque era o principal jogo Sim Mas antes Contra o Palmeiras Também era Ele precisou colocar todo mundo E quarta-feira Vai vir com o mesmo time Muito provavelmente Porque É um baita De um jogo Mais decisivo ainda Do que ontem Ele fazia muito isso Senhor português Que trabalhou aqui Em 2019 Eu certo que foi uma beleza Não é isso Ele vai com o que tem Jota Jota Você está falando Jota Jota É Mas de lá Lá do outro lado do mundo Não vai vir Ele não vai vir Ele não vai vir O Jota Jota De novo não De novo não Não Ah Achei que você estava com saudade Não Porque é o seguinte O Jota Jota passou gente O Jota Jota teve mais vitórias Teve mais títulos que derrotas O Jota Jota Teve mais títulos no Flamengo Do que derrotas Então não dá para você Quantificar nenhum outro treinador Diante de uma situação como essa Não dá Eu sei Não mas a minha comparação Foi só em relação a repetir o time Não repetia todos os jogadores Ele tirava um ou dois Sempre tirava Mas é o que ele vai fazer Não E eu quero só dizer o seguinte É o melhor futebol do Brasil Hoje Porque no Brasil se muda muito Tem semana que é o Fortaleza Já teve no primeiro semestre A semana do Atlético Mineiro Vocês se lembram? Nossa Voando Voando Você falou Nossa Fortaleza também Então Fortaleza Acabei de citar Tem Hoje ninguém joga com essa intensidade Amanhã já não sei Amanhã você vai ver um outro jogo Pode ser algum time Mas não vai mudar muito Se não for o Botafogo Vai ser Fortaleza Quem mais consegue jogar Para agradar tanto E nessa correria Quem? Então estou pensando aqui Acho que nem o Palmeiras Acho que nem o Palmeiras Se futebol do Botafogo Dá gosto de ver Ah se vai ganhar do Palmeiras Se não vai Vai classificar Não sei Mas é bonito E não é porque fez quatro ontem não No jogo anterior E vai para cima E repito Não fica lá atrás Para pegar uma bola E só dar uma esticada Para o Luiz não Quando precisa dar uma trabalhada Na bola Para fazer a transição Para fazer a jogada Que foi ensaiada Este é Um time muito bem treinado Sabe o que vai fazer E não é só correria toda hora Mas tem toda essa velocidade E essa intensidade E lá parece que os caras São das antigas Jogam quarto domingo Quarto domingo Quarto domingo E ninguém está reclamando não Ah jogar ganhando é mole né Mas eu moro Tirando o Alexandre Barbosa Mas cansa do mesmo jeito né Jogar o próximo jogo Do brasileiro O Alexandre Barbosa Que está suspenso Está suspenso né Tomou o cartão Aí tem o Lucas Halter Para entrar no lugar dele Junto com o Bastos Beleza Então tirando ali Mas contra o Palmeiras Ele joga Sim Não sim Digo no brasileiro Mas estou falando Mas estou falando Questão de elenco A gente falou Que time hoje no brasileiro Que tem quatro meias Como tem o Botafogo A gente nem falou do Romero Sim Que nem foi Ele foi para o banco Mas não entrou Volante Danilo Barbosa Foi para o banco Também não entrou Aí você tem Almada Você tem Savarino Você tem o Eduardo Que está machucado E tem o Oscar Romero Quer dizer Olha Quatro meias E quando não tem esses caras Aí o Tietchan consegue subir ali Fazer um pouquinho Aquela posição Então assim Se preparou O susto que tomou O ano passado Foi gigante E o Botafogo agora Se preparou E olha Eu só quero discordar De uma coisa Que a senhora falou O Flamengo contratou E tal E não contratou ninguém No meio do ano O Flamengo montou A estrutura do time No início da temporada Então tá aí pessoal Foi o vídeo do canal Do YouTube Da ESPN Brasil Todos os créditos Direitos autorais E agradecimentos Estarei deixando o link Na descrição desse vídeo Onde os comentaristas Debateram aí A vitória do Botafogo 4x1 Sobre o Flamengo Próximo confronto Do Botafogo Será no meio de semana Libertadores da América Valendo vaga Nas quartas de final Da competição O Botafogo tá com a vantagem Joga pelo empate Mas é uma partida difícil E o Botafogo Tem que ter atenção Nos 90 minutos Gostou do vídeo? Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Das notificações Me segue lá no Instagram Link na descrição Do vídeo Forte abraço a todos E até nosso próximo Aqui no nosso próximo vídeo Aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro Tchau Tchau Obrigado.